Neste domingo, a Barra dos Coqueiros comemorou 65 anos de emancipação política. O pequeno município com quase 30 mil habitantes vem se destacando. Após a construção da ponte sobre o rio Sergipe e a construção da usina termoelétrica, passou a seguir o caminho do desenvolvimento. A comemoração pelo aniversário da cidade teve programação especial e começou com uma missa solene. Os fiéis lotaram a igreja na Missa de Ação de Graças, celebrada pelo padre Fabiano Epifânio. Para nós que representamos a igreja católica aqui no município, nos alegramos com toda a comunidade, porque é momento de festa, de alegria e poder reunir tantas pessoas que moram aqui nesta cidade tão bela para celebrar esta data de 65 anos. No final da missa, o prefeito Ayrton Martins falou sobre os avanços do município, O crescimento da construção civil e a chegada da termoelétrica foram destacados. Hoje em dia todo mundo quer vir morar na Barra Coqueira, porque a cidade está sendo organizada, está sendo transformada, está cidade com muitas obras e não só as obras, não só a transformação, a preocupação com a população. A nossa administração tem preocupação com a população. Em moradias, entregamos agora mais de 600 moradias à população carente do nosso município. Em seguida, os barra coqueirenses se reuniram para cantar os parabéns da cidade. As mangabeiras, grupo folclórico do município, marcaram presença na festa. Nós desejamos tudo de bom para a cidade, porque aqui é uma cidade maravilhosa, aqui a gente se trata super bem. Geograficamente, a Barra dos Coqueiros se constituiu na Península de Santa Luzia, mas foi em 1953 que o município foi criado. Em 2008, após se ligar à capital sergipana, através da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, a cidade evoluiu e cresceu no número de habitantes. Já chega a uma estimativa de quase 30 mil. E como aniversário, os moradores fazem um pedido, morar numa cidade cada vez melhor. Não tem lugar nenhum em Aracaju para mim morar aqui e seja melhor do que aqui. O que a senhora deseja para a cidade, aproveitando que hoje é o aniversário dela? É assim, né? Como em todo lugar, está crescendo, né? E que venha a crescer mais, né? O que eu desejo é que a cidade prospere junto com a comunidade, né? Porque não é possível que a cidade se desenvolva sem que a sociedade se desenvolva também, né? Verdade. Que haja sempre desenvolvimento aí no município da Barra dos Coqueiros.